MAURIÊS 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 E agora na Peixe Corua, sou a tia Leslie e hoje dia lhes vengo a falar um pouco mais sobre a isla de Pascua A isla de Pascua está ubicada no océano pacífico, aunque não está muito perto de nosso país, esta isla pertenece a Chile Esta isla é de origem volcânico, já que tem muitos volcânes e seu clima é subtropical, já que bordea os 21 graus Os habitantes desta isla falam dois idiomas, o Rapa Nui e também o Espanhol É por isto que te vou apresentar a um amigo meu que se chama Mana, que é habitante da isla de Pascua e nos contará um pouco mais sobre isto Nos vemos para a próxima, Yorana Yorana, Neiko Rapa Nui, está genoa e te tini, o te pito te genoa, e Nei te napoki, japao, tato, tupuna Vivimos en uma isla ao meio do Oceano Pacífico Yorana, meus amigos me dizem Mana, que sou um ninho Rapa Nui Mana, um ninho Rapa Nui Dima e Hanaroa, um te pito te genoa, também conhecida como isla de Pascua Minha isla está cheia de cores, árvores muito verdes Há muitos tipos de flores e frutas E a terra é roja O ar é tibio, às vezes corre muito viento Pode andar com poder, ao que este llovendo Uma das tradições mais antigas da isla é o curante Fazemos um óleo na terra O cheio de pedra, para que se caliente abaixo Depois, uma bandeja grande A comida, carne, pollo e atún Em isla de Pascua, no mar, há muitos tipos de peças O pescado favorito é o nanue É gris, grandote e guatón O titepe é um pez globo que se infla quando se asusta Mas não podemos comer porque era Algunos são venenosos Cada patria é a festa mais importante de Rapa Nui Eu bailo tamure Meu tio pinta meu corpo com quieia Pintura blanca, roja e neve Me pintarão Mike Matthew, o dióste do Rapa Nui E Mantao, os mesmos dibujos que tallavam nossos ancestros em piedra A Rapa Nui nos encanta a música Quando estamos todos juntos, meu pai toca a guitarra Meu pai canta Um dos meus irmãos toca a bateria E o outro toca o ukeleia A mi me gusta muito cantar Uma das coisas que mais me gusta é jogar a pelota Mas o que mais me gusta é rimar em Pacaama Assim o que dizemos aqui a las canoas Para a Tapati, as carreras van desde hangapico Atanakena Um dos lugares mais bonitos da isla é Anakena Uma das coisas mais bonitas da isla é Anakena Justo antes de chegar na pala, há um grande águo Os águos são lugares sagrados onde meus ancestros levantavam os moáss Nos recuerdan a nossos ancestros fallecidos. A TAPATIN, o próximo dia, vamos a fazer carreira. De Hama Pico, até Anakina Maramena.